Salve, salve, rapaziadinha. Como é que vocês estão? Só de boa? Rapaziada, o videozinho aqui é curto, tá? São highlights, mas eu não poderia deixar de agradecer vocês porque nós somos 918 inscritos, rapaziada. A gente tá quase batendo a meta de mil inscritos e eu fico muito feliz com isso. E conto com a ajuda de vocês pra gente chegar nos mil e bora pro vídeo. É nóis. Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL